Felicidade seria estar na companhia de pessoas com quem nos conectamos. Sair, rir, abraçar, dançar, ser social, tudo o que não podemos fazer agora. As pessoas estão com dificuldades em relação aos acontecimentos atuais. As pessoas sentem-se isoladas do mundo exterior. Não se conseguem concentrar, ficam deprimidas com as notícias negativas, bebem café durante o dia, que depois não nos deixa dormir à noite. Uma boa forma de se livrar do stress é ver e cuidar de plantas. Quando eu estou estressado, faço bonsai. Eu noto que quando acabo, estou melhor, mais relaxado e até me sinto bem. Mas como é isto possível? Existem vários estudos que mostram que apenas estar perto de plantas aumenta a eficácia do nosso sistema imunitário. A nossa cultura atual convenceu-nos de que a única forma de alterar a nossa fisiologia neuronal é através de medicamentos. Fomos formatados para acreditar que tudo o resto não funciona ou é errado. Em 2015, investigadores de Stanford fizeram uma experiência interessante. Eles mediram a atividade neuronal de pessoas que fizeram caminhadas de 90 minutos no meio de um parque florestal em comparação com um grupo que fez o mesmo tempo, mas a andar dentro de uma cidade. Descobriram que os que andaram na natureza tiveram um decréscimo de atividade no córtex pré-frontal. É a área do cérebro responsável pela ansiedade e o pensamento meditativo. Mesmo os pequenos bocadinhos de natureza lá fora ou em vaso podem fazer uma diferença significativa. Os batimentos cardíacos diminuem, a pressão arterial diminui, a adrenalina diminui, os níveis de cortisol diminuem. O facto de brincar com a terra por 5 minutos nota-se a diferença inicial agressiva para uma tendência mais amigável. Crie uma planta. Crie um bonsai. Comece com uma espécie pequena e descomplicada. Um ficus, um ligustro, um húmus. Evite espécies complicadas. Vai querer um vaso que suporta terra suficiente para o seu bonsai viver, com furos drenantes e terra de boa qualidade. É aqui que ele vai retirar a energia e o alimento para ser saudável. O facto de andarmos com roupas e sapatos em interiores e passeios cimentados, rodeados de concreto, afasta-nos da natureza. Quanto mais trabalharmos na terra, na ramificação da planta, cuidar dela, melhor nos sentiremos. Se o fizermos no exterior, essa sensação aumenta exponencialmente. A natureza tem um impacto positivo imenso na nossa saúde. E os cientistas têm descoberto aos poucos o porquê. O facto de nos maravilharmos com o aspecto e tamanho do bonsai. O facto de parecer uma árvore grande, em miniatura. leva-nos a imaginar uma árvore gigante, onde ali mesmo, debaixo, podemos fazer um piquenique. Observar os pássaros a voar entre os ramos. Abrande. Respire fundo. Aprecie o momento. Observe as folhas. Os ramos. Descontraí. 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 Descontraí.